Boas pessoal! Valeu! Jubilhão Cris vendeu para a Capoeira e Cris para o Futebol E nós estamos aqui para mais um vídeo pessoal Desta vez eu estou aqui porque no vídeo de hoje vou estar aqui a fazer uma gincana Ok Maltinha? Portanto se vocês gostam destes vídeos não se esqueçam de deixar o vosso mega likezão e inscreverem-se no canal que é muito importante e compartilhar este vídeo nas vossas redes de sucesso Ok? Também não esqueçam de seguirem o João no Instagram que é João Ronaldo e o meu pai que é arrobaianichaló Ok Maltinha? Siga aí que é muito importante Maltinha, o que é que vai consistir o desafio de hoje? Vai ser uma gincana pela casa que vamos começar ali na frente vamos dar a volta e vamos mergulhar e vamos fazer aqui três flexões vamos voltar e vamos de bicicleta para lá outra vez Ok Maltinha? Quando nós estamos a competir vocês já vão se ver melhor, ok? Então vai Maltinha Vamos seguir! Bora lá Maltinha É Pico João! Bora! 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 6 5 6 7 7 8 6 7 7 8 8 8 8 9 8 9 9 9 9 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 14 14 15 15 12 12 15 13 14 15 15 15 15 Oh, shit. Oh, shit. Uh! 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 Cinco! Que nem vale! Deixa! Ah! Segui! Quanto é que fizeste? Ganhei! Malta, o que? O meu pai ganhou muito as escutas! Uh! Foi jogado! Mas, bem pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçarem o vosso mega likezão, inscreverem-se no canal, compartilharem este vídeo nas vossas redes sociais, mais mal tinha, seguiriam-se no Insta e, João, como é que tu te sentes de ter ficado em terceiro lugar? Ficares em último, no caso, do destas em ganho. O maior deles todos de ficarem em terceiro lugar. Ah, acontece, o lugar estava a causar hoje por isso. Olha para o próximo lugar. Então pai, como é que tu te sentes de teres ganhado a prova, não é? Por mais de um segundo? Ah, não estou incompreendido! Não é possível! Não é possível! Não é possível! Desde o início da prova, eu estava mega super confiante que ia ganhar. Quando arranquei ali, senti essa confiança e dei o meu máximo, que era para ganhar porque não queria perder por nada e, felizmente, consegui a vitória. Foi uma vitória que foi por dois segundos, mas foi bastante avenida, ainda deram ali um pouco de luta, mas fico extremamente feliz por ter ganho porque eu queria muito ganhar. Ah, bem. E tu, Cris, como é que te sentes de teres ficado em segundo lugar, teres perdido para o primeiro lugar? Ah, eu... eu sinto-me desiludida comigo própria, porque eu entrei aqui para ganhar, eu entrei aqui que sabia que era o melhor ir para ganhar, ok? Não foi o que aconteceu no caso, mas pronto, é... viram como aqui o nosso último lugar disse que tivemos a usar, por ganhar aqui o meu pai aqui por mais um segundo e meio, ok? Ah, é pá, e foi isso. Portanto... Vamos ver uma coisa. Perderam? Há consequências. A consequência deste desafio é serem meus empregados durante o resto do dia que falta. Ou seja, depois do jantar eu quero que levante o meu prato, quero que me sirva uma sobremesa, tem que me servir o meu sumo, tem que me servir o meu sumo, tem que limpar tudinho, depois do jantar. É a consequência. Era, mas você disse de início, não é? Por quê? O que é que ia mudar? Iam ter mais vontade de ganhar? Hã? Ah, João, iam ter mais vontade de ganhar? Já a vontade de serem vencedores não era o suficiente? É preciso haver consequências para darem mais? Estes dois mesmo. Maldeia! Na Gilaima queremos sigam-se no Instagram o meu Deusant! Tchau! Vou ficar sem bateria. Ei pá! Delutado! Castigo! Meu criado! Vai trazer o meu cachorrado doce para a chagota lá em cima. Vai lá para o cachorro doce para a chagota lá em cima. Se é perda, é assim. Próxima vez, passa para ganhar. Estão no teste? Passa um favor. Levantar o meu prato. Porque se soubesse esse início, eu não ia perder. Ah, se soubesse esse início, eu ia perder agora. Ah, pois. Danilo. Caramba, aí de boa, vai para dentro, o lateral. Para o nosso rato, não é?